E aí, Mestris? Aqui é o Popota e sejam bem-vindos aqui a mais uma partida no servidor do MestreCraft. Hoje eu tenho um negócio bem simples, mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei que eu ia fazer isso aqui em meia horinha. E eu levei quase 5 horas pra fazer isso aqui. O que eu tô falando? Tô falando isso aqui, ó. Olha isso. Um quadradão no meio do nada aqui, ó. O que é esse quadradão no meio do nada? Gente, eu fiz um terreno totalmente em branco, retinho. Tentei achar uma área mais plana, mas tava difícil, tive que cavar muito. Parece que é pouco, né? Parece que é bem pouquinho. Mas disso aqui, ó, tudo que eu tirei, planei. Aqui tinha uma montainha aqui no meio também, tinha mais braço pra cá. Desse terreninho de nada aqui, tirando os blocos que eu coloquei, saiu quase 30 shulker box de itens. A maioria pedra, grama e terra, né? Meu Deus, que demora. Tô acabando meus foguetes. Tô pegando mais. Mas, enfim, pra que que serve isso? Simplesmente pra fazer isso. Deixa eu até pousar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Um mapa em branco. Totalmente em branco. Deixar ele na mãozinha ali, ó. Totalmente em branco o nosso mapa. Pra que que serve isso? Bem, vocês vão descobrir logo, logo pra que que se usa um mapa totalmente em branco. Mas só vou dizer pra vocês o seguinte. Dá um trabalhinho pra fazer esse mapa. Mapa todo branco não é tão fácil assim de fazer. Então, fiquem ligados aí. Só, antes de terminar o vídeo, olha só a galera que tá online. Deixa eu ver. Tem o Adrian, tem o Barão. O Barão entrou no Mestre de novo. O Banzinho, nosso querido Mestre aí. Nosso querido admin de servidor aí. O Venetão também, tá? E o Sigma 50, que é um convidado hoje especial aí. Pra participar da live do Banzinho aí, né? Então, meus queridos mestres que estão online aí. Muito obrigado aí pela participação pessoal. Tá fazendo live tudo agora. Tão tudo em live essa rapaziada aí. Eu voei sem foguete não. Não tem mais foguete na minha mochilinha? Não, não tem. Vou ter que pegar mais foguete antes de ir embora daqui, né? Mas, gente. Videozinho simples, né? Só isso mesmo. Só mostrar pra vocês essa área em branco aqui. Então, é isso. Aquele abração do Popota aí. Falou. Aquele abração do Popota aí. 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 Obrigado.